Oi galera, tudo bom? Hoje estou aqui para mostrar umas comprinhas que eu fiz no site da Noprl Não sei se é assim que se fala, mas enfim, eu vou deixar o link direitinho aqui para vocês darem uma olhadinha E lá eu gosto muito de comprar os produtos da Elf, que são super baratinhos E pelo que eu sei, a marca não é ruim, muito pelo contrário E assim, eu a comprei, se vocês forem ver nos últimos vídeos aí, meus Eu tinha comprado bronze ou blush e assim, eu adorei mesmo e tenho usado bastante E eu resolvi comprar e experimentar uns outros produtos Então, vamos lá, eu vou começar aqui, esse aqui é Complexion Perfection É como se fosse... vou mostrar aqui para vocês Olha, é um estojinho assim, como o bronzer e o blush e o contorno E ele é assim, ele tem quatro tons Azul, verde, rosa e amarelo E aqui você passa o pó, um pincel de pó, a mistura de cores Deixa eu pegar aqui a iluminação Ó, a mistura É como se fosse um pó translúcido para tirar o brilho, enfim E você nem pode, de repente, usar ele separadamente Mas a textura dele é em pó, não é em creme Então, de repente, você pode usar um pouco aqui embaixo da área dos olhos Para fazer, fixar mais o seu corretivo, enfim A sua base, tirar aquele brilho do rosto, deixar uma cor mate E assim, a qualidade do produto é muito boa Da embalagem em si, sabe? É uma embalagem grandinha Tem bastante produto Não repare que eu estou meio gripada, como sempre Enfim, então, esse aqui foi super baratinho E eu já tinha um da Estila E resolvi comprar esse da Elf para experimentar Além disso, eu comprei esse blush Essa cor, Fairy Mary Olha, o blushzinho, em comparação a essas embalagens, é bem menorzinho Então, é ideal para levar numa necessaire, também não tinha necessidade de um blush tão grande E essa cor aqui, ela é um pouco cintilante, né? Também vem com um espelhinho aqui, muito fofo Olha a cor E olha o blush, super bonito Olha Ele tem uma cintilância super discreta Muito discreta mesmo E a cor dele é muito bonita Ele parece um malve, enfim E a cintilância, quando você passa, acaba ficando super discreta Então, não é aquele brilho no seu rosto, assim, sabe? Então, vale a pena pela cor E eu comprei também um outro, que é essa cor Yellow Malve Então, ele é um pouquinho mais claro Do que esse outro que eu mostrei para vocês Ele também vem com espelhinho Vem aqui com protetorzinho, aquele plásticozinho Todos eles vêm para proteger o pó, enfim Esse aqui é mais para o rosa E tem uma certa cintilância Em tons meio lilás Nossa, super bonito Olha Muito bonito Eu, assim, adoro blush Olha que cor bonita Muito bonito mesmo E são cores super usáveis, né? Apesar da cintilância Apesar de não ser opaco Ele não grita no rosto Então, esse aqui é um rosinha mais claro E esse aqui mais para o malve Então, assim A embalagem é uma graça O produto é de boa qualidade E a cor é muito bonita Eu pedi também Isso aqui É como se fosse um lip balm É um Vamos dizer assim Para os seus lábios O hidratante, na verdade Para a boca Tem vitamina A É Enfim E eu pedi duas cores Apesar de não ficar com muita cor no lábio Essa daqui É a vanila E aqui O cheirinho é magnífico Tá vendo? É como se fosse realmente um lip balm E é até legal Porque eu gosto muito de passar Eu passo de vez em quando Antes do batom Gente, é uma delícia Por incrível que pareça Uma delícia Adorei Adorei mesmo É Terapeutic Condition Balm Essa é a cor vanilha Que é transparente no lábio Na verdade E eu pedi também Essa Que é a Blackberry É a mesma coisa Só que Tem uma corzinha Super de leve Olha Meio Uva Nossa Maravilhoso Maravilhoso mesmo Eu pedi também pra testar Pra ver se é bom O corretivo Eu pedi na cor Light Beige Eu também gosto de testar corretivos Enfim Já que eu fico o dia inteiro na rua E eu pedi essa cor Light Beige E ela Ele é líquido Tem uma consistência boa Estão vendo? E ele espalha com uma certa facilidade Tão Correction Concealer E também pedi Dois Gloss Da Elf Lucius Liquid Lipstick Um é na cor Baby Lips E o outro é na cor Pink Lemonade Estão vendo? E é Que você aperta a esponjinha Vai subindo o gloss Na primeira vez assim mesmo Demora E aí o gloss vai saindo aqui Ó Gente é uma delícia Olha É um rasinho Super bonito Super bonito Muito bonito Tem um Um gosto assim Maravilhoso na boca E ele desliza também Esse aqui é o Baby Lips Tá? Esse rosinha E tem um rosinha mais escuro Ó Ele é um tom de rosa mais forte Tá? E é isso Essas foram as minhas comprinhas Eu só fiz Ah Eu também pedi Como é que eu esqueci? Esse kitzinho De quatro Negocinho de sombra Em potinhos Tá? Você pode compactar as sombras Ou deixá-las soltas E também pedi Esse iluminador Maravilhoso Lindo Mosaic Highlighter Eu não consegui nem achar Olha que lindo Gente E ele Olha O único problema dele É que ele não é só um iluminador Ele é Super Cintilante Não sei se vocês vão conseguir ver Ele é brilho puro Estão vendo? Mas ele é muito bonito Muito bonito mesmo Mas assim Só pra usar à noite Ou de repente Você pode até aplicar como sombra E é isso Essas foram as minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixe em comentários E até o próximo vídeo Um beijo e tchau